Eu moro numa cidade bem pequena e aqui na minha cidade todo mundo é casado com primo, primo casado com primo. É desse jeito que funciona. Aí minha prima começou a namorar com primo e aí o cunhado desse primo começou a me olhar. E aí nas escondidas a gente começou a se pegar e a ficar. Só que tudo muito nas escondidas. E eu, eu tinha uma melhor amiga que ela era minha melhor amiga pra tudo. Sabe quando você fala assim, vamos errar? Ela fala, vamos. Ela é ela mesma, entendeu? Vamos fazer isso? Vamos. Tudo. Parceira demais. E eu tava pegando esse boy e ela não parava com macho nenhum. Ela sempre namorando com várias pessoas, saindo com várias pessoas, todo dia com um homem diferente. Enfim, é a vida dela, ela faz o que ela quiser. Aí o meu boy, que ainda não era sumido, a gente tava se pegando nas escondidas, ele nunca me assumiu, nunca foi de ficar me levando pros rolês, nunca passeou comigo, nada. Mas ele sempre vinha ficar comigo. Ele me apresentou um primo dele pra apresentar pra ela. Aí ela começou a ficar com esse primo dele, né? E o primo que fez nós dois conhecer, o Cupido. Só que o que que aconteceu? Ele aí, eu e o de ex, voltou pra ex, não deu certo com ela, vida que segue. E ela continuou pegando vários homens, ficando com várias pessoas e eu com ele. Enfim, um dia ela simplesmente, a gente foi pra uma quadra, tinha uma quadra de esporte, tava todo mundo ali. Ela sentou do outro lado. E quando eu fui chegar perto dela, ela começou a chorar. Falou pra eu sair de perto dela, que ela não queria minha amizade, entendeu? Que tinha mudado tudo entre nós. E sabe quando você não entende nada? E eu, mas por que? O que que tá acontecendo? Ela não quis papo comigo. Enfim, ela não quis papo comigo. Você afastou completamente, chorando e tal. E eu fiquei de boa, né? Aí eu tava bem tranquila. Minha irmã chegou e falou assim pra mim, Vem cá, a sua amiga tá fecando com um ciclano, né? Que ninguém sabia que eu ficava com um ciclano. E aí eu peguei e falei, foi? Sim, eu vi eles agarradinhos na moto, não sei o quê. Aí eu comecei a entender por que que ela tava chorando, né? Aí eu falei, fiquei na minha. Até porque como eu e ele não namorava, eu não sentia que eu tinha autoridade de cobrar alguma coisa dele. Na minha cabeça era isso, né? Enfim, saiu, começaram a sair, começaram a apostar coisas juntos. E o mais triste é que ele nunca saiu comigo. Ele nunca me, de fato, me assumiu. E muitas vezes eu mandava mensagem pra ele, falava assim, Vem me ver, tô com saudade de você e tal. E ele falava assim, ai, tô cansada, tô dormindo, tem mais coisas pra fazer e tal. E negava, sabe, de sair comigo. E depois eu via status dele no rolê, status dela também no mesmo rolê. E isso começou a me deixar muito baqueada, sabe? Me deixar muito mal mesmo. Enfim, o tempo passou. Ela veio e me pediu perdão por tudo que aconteceu. E, cara, eu não consegui maltratar ela, não tem? Eu desculpei ela. Hoje, ela tá grávida de nove meses, de um namorado lá que ela tá. E o boy que era meu, tá comigo até hoje. Tem três anos que a gente se relaciona. Hoje, ele vem me visitar mais vezes. Hoje, ele é mais presente na minha vida, né? Só que nós não temos um relacionamento assumido. Porque eu não soube impor o que eu queria ser pedido em namoro, sabe? Foi uma das coisas que eu aprendi com tudo isso. Que desde o início, quando nós começamos a ficar, se a minha intenção era ter um relacionamento e se ele queria algo a mais comigo, né? Que eu não fosse só me pegar, eu deveria ter falado pra ele, eu só aceito ficar com você se você me pedir em namoro e ser o meu namorado oficial. Sem essas bacharias, sem nada. Mas eu não fiz isso. Eu não me impus e acabou que o nosso relacionamento tá aí até hoje. Eu converso com ela ainda, sabe? Aí, o que que aconteceu? Ontem, eu tava mexendo no celular dele. Ele deixou eu mexendo no celular dele. E eu encontrei foto dela, pelada, no celular dele. Vários nudes dela, vários. Isso me fez tão mal. Minha vontade era de pegar, assim, as fotos, e tacar na rede social, expor pra todo mundo ver, mostrar quem ela é de verdade. Que raiva! Por que que ela tem que ser assim? Eu sei que ela quer ficar com um monte de macho. Beleza, fica! Quer dar, dar! Mas agora precisa ser o macho da tua amiga? A pessoa que fecha com você sempre? Caramba, a pessoa não tem vergonha na cara. Agora eu tô aqui, sem saber o que de fato fazer. Se eu exponho ela, se eu fingo que isso não aconteceu, se eu continuo com ele, se eu deixo esse relacionamento pra depois. Mas o que que vocês fariam no meu caso? Oi, Emequettes, tudo bem com vocês? E aí, o que vocês fariam no caso dela? Vocês aceitariam um homem desse em três anos que eles estão ficando sem ser assumida? Três anos com histórico de amiga mandando nudes? Fofoca dele saindo com outra pessoa? Você aceita um homem desse na sua vida, gente? Nossa, hoje eu tô... Hoje eu tô brava. Porque não pode ser que existe isso na Terra. Mas, acontece, né? Com todos. Deixe nos comentários o que você faria, se você separaria, se você xingaria essa amiga, se você fingiria que não aconteceu, se você continuaria esse relacionamento, ou não. Me manda os stories, se você também já passou por isso. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo.